Pessoal, o que eu vou apresentar pra vocês hoje é algo que me enche de orgulho e é a realização de um sonho do início do canal. Quem acompanha o canal aqui desde o princípio sabe que lá atrás eu dizia que a missão do canal era facilitar o acesso de vocês a produtos como projetores ultracurtos e telas ALR, que são as telas que proporcionam imagens incríveis mesmo com as luzes do ambiente totalmente acesas. E quem tá ajudando muito nesse projeto é a FURI. A FURI foi a primeira empresa a trazer tela ALR aqui pro Brasil, inclusive a tela deles é maravilhosa, e trouxe também alguns projetores como o C2, como o Wimax Nova, o 4Movie V10, que é um projetor maravilhoso, e também o melhor projetor a laser de ultracurta distância disponível até o momento no mundo, que é o 4Movie Theater, que é o produto que eu vou usar aqui pra demonstrar a nova tela que a FURI me mandou. Mas olha, você aí que já tem um projetor a laser de ultracurta distância, quer extrair a melhor qualidade de imagem possível com ele, ou você que tá pensando em comprar um projetor a laser ultracurto pra colocar aí na sua casa e quer ter, faz questão de ter a melhor qualidade de imagem possível, ou até você aí que é arquiteto e quer montar na casa do seu cliente o melhor disponível no mercado pra que ele tenha a melhor qualidade de imagem, tanto com projetor como com a melhor tela disponível no mundo, tá? Hoje vocês vão conhecer a nova tela de projeção que a FURI disponibilizou aqui no Brasil pra venda, pra que vocês tenham o que há de melhor em termos de qualidade de imagem. Vamos conhecer a nova tela ALR da FURI. ALR da FURI. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo. Hoje a gente vai conhecer a melhor tela de projetores ultracurtos disponíveis no mercado mundial, que agora tá disponível pra vocês aqui no Brasil, tá? Quando eu digo que é a melhor tela de projeção pra projetores ultracurtos, muita gente deve pensar que eu tô querendo rasgar seda apenas pra parceiros aí, né? Não é por aí não, vocês vão entender o que eu vou dizer nesse vídeo. Olha, eu vou contar uma historinha pra vocês. No dia 17 do mês passado, 17 de março, é isso, Samia? Sim, isso mesmo. Tá, dia 17 de março, eu tava online aqui, né? Tava ao vivo no YouTube, conversando com alguns inscritos, e um inscrito me pediu, me perguntou, na verdade, quando é que eu ia trazer as novas telas da FURI pra trazer uma revisão honesta pra vocês, tá? No mesmo momento, naquele mesmo momento, ao vivo, eu já peguei o celular, mandei mensagem lá pro diretor da FURI, e depois de alguns dias aí de conversa, né, a gente recebeu a tela aqui no canal, tá? A gente recebeu a tela no dia 30 e a FURI me comunicou que ia enviar aqui pro canal no dia 25, é isso? Foi dia 25 ou 26? Foi dia 25. 25? Dia 25 a FURI mandou mensagem falando, Luiz, eu vou te enviar não só uma tela, eu vou te mandar duas telas, porque a FURI agora tá trazendo tanto telas fixas, né, que são as telas que eu mais gosto, como essa tela aqui, eu acho maravilhoso as telas fixas, mas a galera gosta da tela elétrica, então a FURI também mandou uma tela de 100 polegadas elétrica, aquelas que sobem assim, que eu vou guardar pra fazer um review pra vocês em breve, tá? Mas se você quer saber de uma tela fixa, se você, assim como eu, gosta de tela fixa, presta atenção no que eu vou passar pra vocês nesse vídeo aqui. E olha, gente, antes mesmo da gente abordar aqui o benefício que essa tela aqui traz, né, se ela realmente é boa ou não, eu quero dar um recadinho pra vocês. Se você tá pensando em comprar uma tela ou fixa, ou elétrica, ou algum projetor que a FURI tá vendendo aqui no Brasil, manda e-mail pra mim, tá? No meutecmundo.com, vou deixar aqui embaixo pra vocês, e vai tá na descrição do vídeo também. Eu vou deixar uma lista de produtos que a FURI tá vendendo, tá? E se vocês quiserem comprar, manda e-mail pro Luiz, tá? Falando, Luiz, eu tenho interesse em comprar, quero comprar, me ajuda aí. Que aí eu vou ajudar vocês aí, eu vou fazer um negócio bem bacana pra vocês, beleza? Bom, gente, pra montar a tela de frame fixo da FURI é muito simples, basta você seguir, ó, as orientações do manual, que é um manual que vem... Manual simples, tá? Mas vem aqui, ó, um manualzinho em português, com todos os passos necessários aí pra você montar a sua tela, tá? Seguindo isso aqui não tem erro, mas a gente aqui, a gente sofreu um pouco, tá? Eu confesso pra vocês que a gente sofreu, não um pouco, a gente sofreu quanto tempo, Samia? Dois dias. Quanto? Dois dias. A gente sofreu dois dias aqui, mas por quê? Porque a tela é difícil de montar? Claro que não, a tela é super simples de montar. Simples ou não é, Samia? Você achou difícil? Ah, não, não é difícil. Não, né? Super simples. Simples de montar, porém a gente teve que desmontar aqui toda a parte frontal da sala dedicada. A gente teve que tirar os painéis acústicos e tivemos também que desmontar a tela antiga, né? Então a gente embalou a tela antiga, tiramos ali todos os parafusos, as molas, né? Tiramos, embalamos tudo direitinho, tudo bonitinho, colocamos na caixa, porque essa tela vai estar disponível pra venda. Quem tiver interesse, inclusive, pode mandar e-mail aqui pro canal que a gente negocia, tá? A tela da FURI vem com um material extremamente caro, é o melhor, como eu disse, é o melhor material pra projetores ultracurtos que tá disponível no mundo, tá? Não é só no Brasil não, no mundo. Então você tem que tomar bastante cuidado na hora de montar essa tela. Primeiro você vai montar toda a estrutura metálica de alumínio, né? Você vai montar essa estrutura, é super simples de montar, basta encaixar os cantos ali de forma que fiquem bem alinhados, tá? E aí você vai prender com uma chavinha que já vem junto com o kit, tá? Depois que você montou tudo direitinho, fez o quadro, você separa o quadro de lado, limpa bem o chão, o piso, de preferência que tenha um piso liso, tá? Totalmente reto pra você esticar o tecido no chão. Você vai esticar, vai constatar que ele vem envolto por uma película bem grossa, né? Que parece, inclusive, couro, tá? Que é pra proteger realmente o tecido. Depois de esticar, você coloca o quadro por cima ali, alinha as quatro pontas, pra que fique igual nas quatro pontas, né? Não fique torto, porque não pode realmente ficar torto. E depois você vai pedir pra pessoa que tá com você ficar do lado inverso que você está. Então se você tá de um lado da tela, a pessoa vai tá lá do outro lado. Vai prender os dois ganchinhos ali, as duas molas ao mesmo tempo. Ela vem com dois dispositivos pra você prender a mola, tá? Então é próprio pra duas pessoas. Vem com dois kits de luvas brancas também, pra que você possa entregar na mão da outra pessoa que vai te ajudar. Eu aqui arrisquei, tá? Mas eu não recomendo que você faça isso em casa. Eu arrisquei e montei sozinho, porque infelizmente, no momento que eu estava montando a tela, a Samia não estava aqui. Ela chegou só no dia seguinte e me ajudou a colocar a tela aqui na parede, tá? Mas o processo de montagem é simples. Basta você colocar todas as molinhas ali, tá? De forma a tensionar o tecido, tem que tomar muito cuidado. Não apoie a sua mão em cima da tela. Não coloque ferramentas em cima da tela, porque você pode danificar o material. E aí, depois que você tensionar toda a tela, você vai colocar o acabamento, tá? E o acabamento é um ponto à parte aí dessa tela, porque é diferente de todas as telas que eu já tive o prazer de testar aqui no canal, tá? Porque, apesar de ser algo simples, tá? Ele traz um acabamento mais premium, digamos assim. A parte de trás da tela fica bem retinha, então ela vai grudar bastante na parede ali, vai ficar bem apertadinha ali na parede, fica bem legal, é bem retinho, tá? E ela tem apenas 3 centímetros de profundidade, tá? O quadro todo, completo ali, acabado já, vai ficar com apenas 3 centímetros. Então, você encostou a tela na parede, ela vai saltar pra frente apenas 3 centímetros. E, como eu tava dizendo, o quadro dela em volta, o acabamento do quadro, ele é revestido por camurça, o que vai ajudar bastante, tá? Quando você estiver configurando a imagem do seu projetor. Então, se a imagem saltar um pouquinho pra borda, ela tem uma bordinha bem fininha, de 1 centímetro apenas, se a imagem saltar um pouquinho pra borda, como a borda é de camurça, você não vai ver a imagem ali, porque ela vai matar a imagem. Então, é muito mais fácil de montar do que a minha tela anterior, tá? Um outro ponto que eu acho que é extremamente positivo em relação a essa tela, é o peso e também a estrutura que ela tem por trás. Por trás, ela tem duas barras de sustentação que você vai colocar no centro da tela, tá? E isso vai trazer muito mais comodidade e segurança para que a sua tela não fique desalinhada. Um ponto importante também, que eu acho que é bem relevante pra você aí, que vai pôr a sua tela na parede, diretamente na parede, é verificar se a sua parede está totalmente reta, tá? Se não estiver totalmente reta, você vai ter que dar um jeito aí de colocar o suporte de forma que a tela não fique torta, tá? Porque projetores de ultra curta distância são diferentes dos projetores frontais, tá? Então, quando a gente tem uma superfície que está torta, tá? Não está alinhada, você vai perceber tudo isso na tela, tá? Então, é importante que a sua superfície esteja bem alinhadinha. Prestem bastante atenção nisso. E bom, pessoal, antes mesmo de eu falar pra vocês sobre as minhas impressões a respeito dessa tela maravilhosa aqui, eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Furi por acreditar aqui no trabalho do meu Tecmundo e por ter enviado as duas telas para que eu pudesse fazer a demonstração para vocês. Olha, é a melhor tela disponível no mercado brasileiro e também no mercado mundial. O tecido que eles utilizam para esse tipo de tela aqui é o melhor tecido. Você não vai encontrar tecido melhor que esse disponível para venda. É um tecido caro. Essa aqui é uma tela que não é para todo mundo, né? Você não vai comprar uma tela dessa para usar com um projetor mais simples. Então você, que é exigente, que quer o melhor, né? A melhor qualidade de imagem possível na sua sala de cinema com um projetor de ultra curta distância, como esse aqui, como o Formovie Theater ou o Formovie T1, o C2, enfim, com qualquer projetor de ultra curta distância e com uma tela como essa aqui que tem uma rejeição de luz inacreditável. É uma tela muito bonita. É uma tela premium, né? Não é para qualquer um mesmo. É caro. É um tecido caro. É um material caro. É uma tela que você não vai pagar barato. Mas para quem quer ter o melhor dentro da sua sala de cinema, essa tela aqui é a tela que eu mais indico. Então a Furi está de parabéns por ter trazido esse material aqui para o Brasil. Está de parabéns também, claro, por ter acreditado aqui no meu trabalho para fazer a demonstração desse material para vocês. Eu vou lembrar vocês mais uma vez que aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar os valores e os tamanhos de telas. Na verdade, deixa eu explicar mais uma coisa para vocês. Esse tipo de tela aqui não existe acima de 120 polegadas. Se você encontrar uma tela ALR para projetor de ultra curta distância a laser de 133, 150 polegadas, saiba que não é esse mesmo material. É outro material que não vai ter o mesmo tipo de rejeição de luz que essa tela aqui vai te oferecer. Beleza? Bom, e o que essa tela tem de tão especial assim que o Luiz fala tão bem dessas telas? Bom, essa tela com certeza ela vai potencializar o nível de contraste do seu projetor. Ela vai te trazer o benefício de você conseguir assistir imagens com uma qualidade muito boa como que vocês estão vendo aqui. Mesmo com a iluminação aqui do estúdio. Tem luzes muito fortes aqui. Às vezes, olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma luz que está... Essa luz aqui, ó. É forte, como vocês estão vendo. E está virada diretamente para o meu rosto aqui. Ou seja, ela também está indo diretamente lá para a tela. Então, a qualidade que a gente tem com esse tipo de tela aqui em ambiente iluminado é algo que você não vai conseguir com uma tela comum. Então, precisa investir em uma tela como essa para ter esse nível de resultado. E não tem outro tipo de tela que vai trazer esse nível de resultado para vocês aí. Outro ponto que também é muito positivo é que essa tela aqui, no caso dessa que é fixa, ela tem o aspecto de uma TV. Você olha, você não vê uma tela. você vê uma TV ali na sua parede, tá? E isso é uma coisa que eu gosto muito, particularmente, tá? Eu gosto mais das telas fixas do que das telas elétricas. Eu vou trazer um conteúdo sobre telas elétricas também porque eu sei que tem muita gente que ama as telas elétricas, acham incríveis, né? E também é uma tela que vai possibilitar que você tenha uma TV atrás da tela. Essa aqui já não. Essa aqui é a tela e pronto e acabou, tá? Se você quiser uma tela subindo na frente da sua TV ou se você tem um quadro, uma parede decorativa, aí a tela elétrica vai cair melhor no seu ambiente. Mas se você tiver a possibilidade, né? De ter uma sala dedicada ou mesmo na sala comum da sua casa uma tela como essa aqui de 100 ou 120 polegadas, eu tenho certeza que você vai gostar do resultado. Outro ponto positivo dessa tela é o sistema de tensionamento dela. Como ela utiliza a ilhosa ao invés de varetas, né? A tela antiga, ela utilizava varetas. A gente retirou ali as varetas na desmontagem. Dá pra vocês perceberem aí o que que eu tô falando. Mas essa tela aqui ela não utiliza vareta. É só o ilhós. E o ilhós traz o benefício de caso você tenha algum tipo de tensionamento que não ficou bom em alguma das partes, basta você arrastar um pouco a mola pra um lado ou pro outro pra ajustar isso aí de forma bem mais fácil do que no caso utilizando as varetas. E muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu quero que vocês, por favor, se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificações pra que vocês fiquem sempre alertas aí sobre as novidades que o Meu TecMundo tá trazendo e tem bastante coisa legal. Tem ou não tem, Samia? Tem muita coisa vindo por aí, minha galerinha. É, a gente tem coisas muito bacanas. A gente vai fazer uma modificação aqui também nessa sala. Tem produto novo chegando que não é tela de projeção e também não é projetor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Parabéns à FURIA aí pela coragem de trazer esse tipo de tela aqui. Em breve a gente vai trazer o review da nova tela elétrica. É isso? Exatamente. E também novos produtos aí pra vocês. Um grande abraço a todo mundo. Até a próxima. Link na descrição. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso?